Música Meus senhores e minhas senhoras, vamos dar início ao nosso espetáculo para cantar o Fado Pechincha, Luís Carlos. Música Já estás com os copos. Já lá no vai. Música Por viver o passado Olá! Ao barro da Amoraria O herdeiro passado Ao barro da Amoraria Não vi padistas nem fado Desde a graça até a guia Não vi padistas nem fado Desde a graça até a guia Com casariz e alinha Cheio de fé e virtude Ao barro da Capilinha Da Senhora da Saúde Ao barro da Capilinha Da Senhora da Saúde Foi a Leão da Sfera Que tentou foar de Deus Foi a Leão da Sfera Que tentou foar de Deus Que tentou foar de Deus Mas dá para morar de Deus É a Ação Minha 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 Invenen Minha Minha Foi a linda severa, cantou o Fábio e o Vídeo Mas fadistas como ela, nunca o Fábio o conheceu Mas fadistas como ela, nunca o Fábio o conheceu Mas fadistas como ela, nunca o Fábio o conheceu E da velha tradição, já não há de resto hoje em dia E da velha tradição, já não há de resto hoje em dia Porque os tempos clavam, não voltam à moraria Porque os tempos clavam, não voltam à moraria